Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi. Hoje vou falar com você sobre aquisição de imóveis. Não se trata propriamente do sonho da casa própria, mas de uma distinção importante a ser feita a respeito do tema. Uma coisa é comprar um imóvel pensando em viver nele por muitos anos. Outra, bem diferente, é comprar um imóvel por entender que pode se valorizar bastante em longo prazo. Muitas pessoas acham que o ato de investir está ligado à ideia de guardar uma parcela da renda e aplicar em algum produto simples que vai proporcionar uma rentabilidade razoável. Mas investir vai muito além disso. Investir é multiplicar, transformar um em dois, dois em quatro e assim por diante. Investir é comprar barato e vender caro. Pense comigo, se investir é comprar barato e vender caro, imóveis podem ser uma boa opção, não é mesmo? Afinal, são ativos negociáveis. Não por acaso, muitas pessoas se especializam nesse tipo de investimento. Elas procuram oportunidades que são verdadeiras pechinchas e depois vendem pelo real valor de mercado para obter um lucro substancial. Mas a maioria das pessoas não se encaixa nesse perfil. Muitos que compram imóvel pensam em morar nele. Quem já consultou um corretor de imóveis à procura de uma casa ou apartamento, provavelmente ouviu dele a seguinte pergunta. Você vai comprar o imóvel para morar ou para investir? Ele faz esse questionamento porque, dependendo da resposta, a estratégia comercial dele muda completamente. Se a pessoa deseja morar no imóvel, o corretor vai voltar suas atenções para certos aspectos como a beleza do jardim, a vista da varanda, a ventilação da casa e até mesmo a existência de uma padaria na esquina. Essas qualidades do imóvel não necessariamente se refletem no seu valor de mercado, mas serão utilizadas pelo corretor para aumentar o desejo da compra. O corretor usa essa estratégia porque quem compra o imóvel para morar tem mais chances de pagar um valor acima do seu preço de mercado e mais próximo do que pede o proprietário. É claro que o corretor usará incontáveis técnicas de venda para elevar o preço à medida que percebe o desejo do comprador. Mas a coisa muda de figura quando pensamos em quem quer comprar o imóvel para investir. Como essa pessoa busca comprar barato para vender caro mais à frente, com certeza não vai dar atenção aos aspectos que eu citei. O objetivo dela é um imóvel que custe abaixo do que vale e que não seja difícil de revender no futuro. Esse pré-requisito não é simples de ser cumprido. Nesse caso, o corretor terá de fazer um amplo trabalho de garimpagem no mercado e o desafio é encontrar proprietários que querem muito se desfazer do imóvel e estão propensos a aceitar uma oferta mais baixa. Dentre as situações possíveis, estão herança, viagem súbita para o exterior, separações conjugais e problemas financeiros. Identificar essas oportunidades de ouro é o que proporciona um retorno significativo na revenda do imóvel. Aqui, vale falar sobre o ciclo do investimento em imóveis, que tem duas etapas fundamentais. Primeira, busca por oportunidades imperdíveis, como proprietários desesperados para vender. A segunda, identificação de quem quer morar no imóvel, normalmente compradores que topam pagar um valor acima do preço de mercado. Se você deseja dar os primeiros passos nesse mercado, tem algumas recomendações a fazer. Note que investir em imóveis não depende apenas da vontade do investidor. É preciso se relacionar bem para conhecer boas imobiliárias e corretores competentes. Vale a pena fazer visitas frequentes para identificar oportunidades. Também é recomendável se atualizar por meio de publicações especializadas, como em qualquer tipo de investimento. Por fim, vale a pena manter o foco em um mercado específico. Se especializar, vai aproximar você de boas oportunidades. Afinal, é impossível conhecer a fundo todas as regiões de uma grande cidade. Percebeu como há grandes diferenças entre comprar o imóvel para morar e comprar para investir? A sua postura diante de um corretor, inclusive, impacta o preço que será cobrado pelo imóvel. Por isso, caso você pense em comprar para morar, seja duro na negociação e não deixe transparecer sua empolgação diante das qualidades do imóvel. Lembre-se que a sua postura pode ajudar a economizar alguns milhares de reais. O que você achou da reflexão desse vídeo? Deixe seu like e comente aqui embaixo. E para fazer escolhas inteligentes em situações rotineiras e também em grandes decisões como a aquisição de um imóvel, clique no link logo abaixo e ative suas notificações. Você vai ter acesso em primeira mão aos vídeos que eu faço para lhe ajudar a desenvolver sua inteligência financeira. Sucesso em suas escolhas. Grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.